Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Redifica Projeto e estou aqui com 1, 2, 3, 4 conteúdos para fazer um vídeo top para vocês. Mas se você gosta, você já sabe de tudo que eu vou falar, mas eu vou repetir. Clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e deixa um like da hora e ó, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Ô Dinho, o que você ia falar, Dinho? Ô Jairo, que dia que tem vídeo, Jairo? Ah, o Dinho está ligado, hein? Toda terça, toda quinta e todo sábado às 19 horas é eu na sua telinha, hein? Galera, é o seguinte, nós estamos aqui com um up, com um golfe, com mais um up. Eu acho que é mais um golfe, hein? Eu não tenho certeza aqui, mas eu acho que é um golfe. Bom, ele não tem certeza, mas eu tenho, então vamos lá. Pronto. Isso aqui é... Pronto. Bom, eu tenho certeza, então, ó, isso aqui é um golfe 1.4 TSI, tá? Que veio da onde? Da Power Class. Power Class, meu amigo Nilson. Exatamente. Na verdade, ele tem essa peça porque ele não está fazendo esse cabeçote. Ele fez uma retífica de um cabeçote desse lá porque atropelou todas as válvulas. Aliás, ele não fez a retífica, não. O cliente optou em comprar um zero, tá? E aí essa peça sobrou, agora ele pediu pra mim, Jairo, eu estou doando o cabeçote pra uma escola de mecânica. É possível você fazer uma limpeza e dar um talento? Então, é o que vocês vão ver agora. Uma limpeza e um talento nesse cabeçote. Essa peça não vai ser exatamente uma retífica. Vai ser limpeza, a gente vai dar um puta de um talento nele. Talvez já planear. Talvez... Talvez a gente vai planear só a metade. Desentortar um pouco essas válvulas pra ficar um pouco mais visualmente agradável pra dar aula, pra talvez a válvula conseguir se movimentar. Vou ver se o cliente quer que eu corte ela, fazer uns... Tipo, se largar só uma pontinha pro cara mostrar como é uma válvula, essas coisas... É, a gente pode ver o que vai fazer. E aqui também não tem segredo, é só limpeza, tá? É muito interessante você olhar porque esse aqui é uma injeção direta, tá? Se fosse um... Que é o caso desse cara aqui, esse cara aqui não é um Wolf. Esse cara aqui é um motor que sai no Fox, que sai na Saveiro, que sai em alguns outros Volkswagen, que é o 1.6 16 válvulas, tá? Ele é muito similar, porém ele não tem injeção direta. Ele é injeção indireta. Exatamente. Dá até pra vocês verem aqui, ó, o bico aqui no coletor. Esse motor é um motor de zero quilômetro, tá, galera? Dá até pra ver a etiquetinha da Volkswagen aqui, ó. Motor, não sei o que, não sei o que lá. O código dele tá aí. Esse motor, nós vamos desmontar ele zero quilômetro. Ó, ó a TBI aqui, ó. A gente vai desmontar ele inteiro. As bobinas, ó. E tirar todas as medidas que existem dentro dele. Pra saber todas as medidas, folgas e tolerâncias. Pra gente fazer isso, a gente vai ter que encher o saco lá da Digimess. Pra eles mandarem pra nós todo o equipamento de medição zero, novo. Aí sim, quando eu tiver todo esse equipamento na minha mão, eu faço a desmontagem e faço um vídeo top pra vocês. Então fica ligeiro que esse é um vídeo futuro que vai sair no canal. Eu peguei porque eu queria mostrar o motor inteiro pra vocês, tá? Mas já vai se preparando que esse conteúdo vai ser muito melhor. Vai faltar uma marreta aqui, hein, ó. Não, não ia abrir a freitona do motor pra vocês. Dá um martelo aí. Aí. Vamos abrir esse bagaço aqui. Não tem espaço. Já foi melhor nisso, hein. Já, né. Olha aí. Aí, galera. Será que o motor é velho? Na verdade é um motor que nunca funcionou, mas ele tá um bom tempo guardado, galera. Tem até um filtro de óleo lá, ó. Tá tampadinho, bonitinho, ó. É, tá tudo bonitinho. Zero, zero, zero. É um motor que nunca funcionou e nunca irá funcionar. É. Pelo menos não com esses componentes. Depois que ele for desmontado, provavelmente as peças dele irão pra venda. Ah, vai um parafusinho, senão ele ia abrir. E ali em cima a gente tem um UP 1.0 aspirado, certo? Não é o turbo, tá? O TSI, por incrível que pareça, galera, ele aparece com muito menos frequência do que o aspirado. Exatamente. E ali o cabeçote que a gente também vai provavelmente fazer pra vocês. É um cabeçote aspirado. Como vocês podem ver, ele também não tem injeção direta, tá? A gente tá juntando tudo isso daqui, por quê? Porque todos esses motores, seja 1.0, 1.0 turbo, 1.4 turbo ou 1.6 aspirado, tem a denominação de A211. E são muito parecidos uns com os outros. Muito, muito. Muito. Então, o vídeo de hoje é sobre A211. Demoramos 4 minutos pra falar isso, mas... Vocês já sabiam porque tava escrito lá na thumbnail. Exatamente. Essa eu aprendi com você. Exatamente. É isso aí. Então, ó. Esses dois caras a gente não vai mexer, foi mais pra mostrar pra vocês. Esse aqui ele vai ter um vídeo dedicado a ele. E esse cara aqui, ele veio fazer uma recuperação de solda aqui, ó. Ele sofreu um impacto, alguma coisa. A gente já começou a fazer a recuperação, mas a gente tá aguardando a peça que vai aqui o cliente trazer pra gente poder fazer, que aqui vem um furo com uma rosca. Acho que é o compressor de ar-condicionado. É, pra colocar exatamente no lugar correto. E não ter nenhum tipo de problema depois de pular a correia ou alguma coisa assim. Certo? Então, esse aqui também, pelo que eu vi, é um aspirado, tá? Não tem nada demais. Como eu disse, o turbo é muito mais difícil de aparecer, por incrível que pareça. Então, agora a estrela do show vai ser esse cara e aquele ali. Eu queria até que mais esse aqui do que aquele. Porque esse aqui, ele tá bem judiadinho também, ó. Esse aqui, porque vai pra uma escola, a minha vontade é tentar falar lá com o dono da escola, com o professor, sei lá. Cortar o cabeçote no meio. Não, não é cortar o cabeçote no meio, é cortar as válvulas aqui. Tipo assim, larga só um pedacinho de 45 graus dela. Não cortar ela em 45. Larga só um biquinho, só pro cara ver como funciona, como vedaria e tudo mais. E a minha vontade seria planar até a metade. Quando chegar na metade, fala, ó. Isso é pra ele poder ensinar, né? Fala, ó, isso aqui é um passe de planar, como funciona. Vamos ver se o futuro dono do cabeçote, ou o Nilson, vai nos autorizar a fazer isso aí. Nós vamos desmontar, limpar e remontar de novo. Então vamos lá desmontar essas peças e passar pra vocês o estado delas. É isso aí, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. maior do que o mancal, entre aspas não dá pra chamar de mancal porque ele não abre, né? o alojamento aqui o cami não passa e não tem como você tirar o comando daqui de jeito algum então você não consegue inspecionar a folga disso aqui, você não consegue inspecionar se já tá começando a querer apresentar algum tipo de falha e você não tem como recuperar se um desses comandos der defeito, ou um desses camis você pode jogar a peça inteira no lixo e comprar a outra. Exatamente ah, isso é um mau negócio? eu não sei dizer pra vocês se é um mau negócio porque eu não sei o preço dessa peça aqui infelizmente eu não sei a ideia porém, galera são muito poucos os serviços desses motores aqui, 4 cilindros e agora nós vamos aqui pegar também o 3 cilindros que foi uma peça virada aqui também exatamente. E esse, se vocês aderem é praticamente a mesma coisa também foi pego lá na ALX, tá? Gente, essa peça não é nossa e a gaiola é idêntica idêntica, só muda só, vamos colocar uma do lado da outra inclusive até a posição de polia variável tudo exatamente, ó aqui é a bomba d'água, tá? quem toca isso aqui é a bomba d'água tá aí, ó então, todo o up que você comprar ele vai vir no mesmo esquema que vocês estão vendo aqui, ó tá? pô, Jairão, mas isso aqui é caro? galera, não sei dizer pra vocês porque eu não... praticamente nós não fizemos quase cabeçote muito menos motor de up aqui falar a verdade pra vocês nós estamos no mês 5 todos que a gente mexeu foi aspirado turbo a gente não chegou a mexer em nenhum no mês 5 nós não mexemos em nenhum ainda, né? não nenhum olha, dos 3 cilindros pelo menos aqui pra gente o que menos aparece é o up exatamente o motorzinho que quem não já... até mesmo esse 1.6 e 1.4 turbo também são motores que... olha, eu vou te falar aqui o que o EA888 quebra ele compensa na família 1.0, 1.4 e 1.6 tanto que eu já vou deixar aqui já, ó mulher, se prepara vou comprar 1.4 desse carro aqui pra você e pronto, hein? e dizem que é super econômico é, super econômico então, vamos abraçar esse carrinho aí pau no gato os carrinhos são bons mesmo outros efeitos que podem acontecer, galera a gente não viu acontecer nesse motor ainda mas acontece na família Corsa que tem esse mesmo sistema de comando com tubo prensado e tudo mais quando atropela a válvula quebra uma correia o pistão bate na válvula, né? o comando tenta acionar e ele leva uma pancada no cami e às vezes esse cami aqui ele acaba rodando como rodando? em vez de ele estar exatamente nessa posição ele acaba girando pra um dos lados às vezes coisa besta tipo um grau, dois graus mas é o suficiente pro sensor de fase da injeção já notar a diferença e o carro não ter mais marcha lenta e tem mais um detalhe ainda se você olhar essa polia foca nessa polia aí já ela não é redonda ela não é redonda, ó vocês conseguem ver aí, ó curiosidades, exatamente eu esqueci o nome dessa polia é, também é tri, 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 não sei o que lá tri-oval, acho que é acho que é tri-oval acho que é tri-oval por que, galera? porque quando o comando tá na parte que não tem, não tem acionamento nenhum a correia tá entre aspas entre aspas e a correia tá frouxa entendeu? você não força a correia na hora que ele vai acionar a válvula ele tá em uma das pontas maiores ele força um pouco mais a correia e aí ele já libera a correia de novo na hora que precisa da tração aí ele estica a correia e pronto é um sistema muito maluco esse motor é um motor muito legal e ambos eles estão sendo largamente preparados agora eles estão seriamente quebrando as retificas porque o que nós retificávamos de cabeçote de Gol antigamente de Power de Power agora se todo mundo trocar a frota de Power por esses EA211 esses EA211 galera, não comprem EA211 comprem EA111 e peguem nossos contatos aqui no descrição exatamente, é isso aí bom pessoal, vamos finalizar esse vídeo então eu acho que eu não esqueci de nada deixa as perguntas aí pra terça-feira se você tá, você tá perdendo as respostas de terça-feira porque, meu, a galera, os engenheiros de plantão tá tudo lá fazendo pergunta aí ó, é várias respostas top nota 10 então não esqueça assista o vídeo de terça-feira que ó, é uma aula à parte não da minha parte dos comentários que a galera coloca lá que a gente tem separado os comentários top, né filhote? então, se você gostou desse vídeo você já sabe tudo o que eu vou falar você vai clicar aqui se inscrever no canal clicar no sininho ativar as notificações deixar um like da hora vai assistir nosso último vídeo aqui também já ó e se gostou, manda pros amigos se não gostou, já sabe manda pros inimigos valeu, tchau 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 tchau